Então, novamente, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Pretas. Hoje a gente vai ter aqui uma apresentação do novo software da RockScience, que é o RockSlope. É um software muito, muito interessante, importante, inclusive, para a gente ter avaliações de estabilidade, mas se esforçosos, vai ser um webinar bem bacana. Aqui comigo está o Lucas Guimarães, da L3, a Grace e o Raul da RockScience. A gente vai apresentar esse webinar para vocês. Então, eu queria falar para vocês que quaisquer dúvidas, durante a apresentação, fiquem totalmente à vontade para colocarem aí no chat, tá bom? As dúvidas serão respondidas aqui durante o nosso webinar. Baixem a versão de testes, que esse link que está na tela aí, podem baixar a versão de testes do software, para vocês verem quão simples e eficaz ele é nas nossas avaliações. Aqui também na plataforma tem na aba ali, documentos, tem o RockScience Magazine. Então, vocês podem baixar também o arquivo em PDF, que vai ter lá todos os produtos da RockScience, tá? Com as suas funcionalidades, tá bom? Fiquem totalmente à vontade aí para baixar, tá ok? Então, é isso. Fiquem à vontade, coloquem no chat as suas dúvidas e a gente vai começar em breve. Bom, Lucas, pode se apresentar aí. Ah, desculpa, Raul, né? Pode se apresentar aí, por favor. Ok, obrigado, obrigado, Tiago. Que tal, Grace? Como estás, Lucas? Que tal? Como estão? Queridos amigos, muito obrigada por dar-se o tempo de poder atender e ouvir esta nova apresentação, este novo webinar, levado a cabo por este, o professor Tiago, por Lucas e asistencia também de Grace, que é da oficina central. Muitíssimas gracias a vocês também por todo o apoio que nos vêm brindando. Este recorrido por el RockSlow vai ser bastante, bastante interessante e eu estou muito seguro de que lhes vai agradar. E vão também poder ter algumas consultas que vão poder realizar posteriormente, já seja diretamente com alguns dos correus ou contactándonos também a nós ou diretamente a os mochachos de L3 ou a Lucas, Tiago. Sem mais, este, les agradezco novamente por, por, por la assistência e espero que, que sea de, de su agrado e utilidade, sim? Que tengan una muy buena tarde e, este, aqui seguimos, este, ah, Lucas, te paso el control. Obrigado, Raul. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Guimarães, eu sou engenheiro de Minas com experiência em geotecnia. Estou entrando para o time agora aí da L3 Software junto com a RockScience. A L3 Software é a representante comercial no Brasil dos softwares da RockScience, para quem quer, quiser adquirir versões avaliativas ou definitivas, entrar em contato com a L3. E, como o Raul já mencionou, hoje nós vamos, o professor Tiago Bretas vai apresentar aí sobre o novo software da RockScience, o RockSlow, é bastante interessante, intuitivo e simples, né, que é o que a gente busca no dia a dia. E eu vou estar aqui hoje ajudando a responder as dúvidas junto com a Grace, fazendo a tradução. Então, eu peço que todas as dúvidas, sugestões, comentários, mandem aqui no chat, que nós vamos tentar responder todas ou a maioria posteriormente. E é isso. Passo a palavra agora para a Grace. Ok. Hi, everyone. My name is Grace Huang, and I'm a geomechanics product manager at RockScience. The products I'm responsible for include RockSlow, RockFall 3, and RockFall 2. So, today, I'm very happy to be joining with Tiago and Lucas and Raul here. I would be happy to answer any questions you might have on RockSlow or any of our other software. And I would also be happy to take any suggestions moving forward. Thank you. I'll pass it back to Tiago. Ok. Thanks, Grace. Então, gente, vamos lá. Só relembrar, então, baixa versão de testes do software para vocês irem ficando acostumados com as funcionalidades. Como eu disse, é muito bacana. O grande diferencial da RockScience é exatamente tornar os softwares extremamente amigáveis e eficientes. Então, baixa versão de testes. No final do webinar, a gente vai colocar ali uma enquetezinha com algumas opções do que vocês gostariam que fossem implementados nesse software daqui para frente. Então, lá no finalzinho, a gente lança aí para vocês essa enquete, para vocês participarem e verem aí o que de interessante vocês acham para ser incorporado no software futuramente. Tá bom? Então, beleza. Vamos começar. Beleza. Vamos começar aqui. O RockSlow, então, é esse novo software que acabou de ser lançado aí ao mercado no meio do ano. Agora de 2023, tá? Então, é um software extremamente novo. E ele tem uma série de funcionalidades que são extremamente interessantes aí para a gente, tá? Ele faz uma análise tridimensional de blocos de rocha, né? E modelagem de rupturas de taludes controladas por estruturas. Então, a gente vai colocar ali toda a geometria tridimensional real do nosso talude que a gente está analisando, né? Da nossa estrutura geotécnica que a gente está analisando. E a gente vai conseguir ver, né? Esses blocos passíveis de desprendimento e com os seus fatores de segurança, né? Respectivos fatores de segurança. Então, definidas geometrias, regiões com materiais diferentes, né? A gente pode colocar um modelo geomecânico completo, inclusive com as corretas condições de foropressão. A gente define as estruturas principais e secundárias, por exemplo, falhas e outras famílias de descontinuidade. Que a gente pode vir, inclusive, de mapeamento geológico, né? Pode vir do DIP, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Identifica as regiões de falha, magnitude e probabilidade, né? Então, ele vai identificar a partir, então, de todas aquelas estruturas, né? De falhas, descontinuidades que foram inseridas dentro daquela geometria, na coordenada correta, né? Da alocação dela no campo. Ele vai determinar, então, as regiões, né? Mais passíveis ali com os respectivos fatores de segurança, né? As regiões mais críticas. Então, a gente vai conseguir ter uma visualização dos blocos passíveis de desprendimento, né? Na sua posição real, né? Que eles estão no campo. O equilíbrio limite de forças, né? Assim, para determinação do fator de segurança. Então, a partir da geometria dos blocos, né? E dos parâmetros de resistência ao selamento dessas descontinuidades, né? Vai ser calculado, então, o fator de segurança. Do jeito que a gente já conhece, né? Por equilíbrio limite convencional. Eu vou mostrar para vocês uma análise dos blocos-chave, que é muito bacana. Porque, a partir do desprendimento de um bloco, né? Pode ocorrer uma ruptura progressiva, né? Com outros blocos vindo a se desprender. Então, a gente consegue ver isso, né? Assim, essa avaliação desses blocos-chave dentro da nossa geometria, tá? A gente consegue também incorporar incertezas, né? Assim, variação nos parâmetros de resistência dos materiais e das próprias descontinuidades, né? Através de uma análise probabilística. Então, a gente vai entrar com a resistência ao selamento, mas a gente pode também incorporar variações a partir de uma análise probabilística. A gente vai ver aqui as principais características do Rockslope e suas aplicações. E eu vou fazer aqui uma demonstração ao vivo aqui do software para vocês, tá? Beleza. Então, o desenvolvimento do software surgiu exatamente para a gente ter uma geometria 3D realista. Então, a gente vai entrar com o nosso modelo geomecânico da estrutura que a gente estiver trabalhando, né? Real. A gente tem, então, como ver se um bloco, por exemplo, ele está no nível de bancada, um interrâmpa ou realmente uma probabilidade de uma ruptura, talvez até global, né? Dependendo do caso, dependendo da geometria. A gente tem dentro do software implementado uma série de recursos para a gente conseguir extrair o máximo de informação dessas análises, tá? Como eu disse, softwares da RockScience são extremamente intuitivos, amigáveis, então são muito práticos de mexer, ao mesmo tempo que são extremamente eficientes para a gente ter as nossas análises de risco dessas nossas estruturas, tá? Tem interação com outros softwares da RockScience? Então, eu posso, sei lá, usar para o slide 3, aproveitar aquela geometria do RS3, do slide 3, jogar aqui para o RockScience, para a gente conseguir fazer uma análise, né? Com essa interação entre os softwares. E isso, então, vai ser muito interessante para a gente. A gente consegue, inclusive, criar modelos também dentro do próprio software, assim como ocorre nos outros softwares tridimensionais da RockScience. Então, a gente pode entrar com os fúdios de sondagem, ele faz a interpretação do perfil geológico, para a gente, a gente pode entrar com nuvem de pontos, enfim. Então, tem uma série de funcionalidades, né? Aqui, então, o RockScience é um software para determinação, né? Assim, das condições de risco e estabilidade em talos rochosos, cujas rupturas são controladas por estruturas, né? Coisa que os outros softwares não necessariamente fazem. Então, ele vai complementar para a gente, de uma maneira muito interessante, essa avaliação, tá? A gente entra com os parâmetros da rocha e depois das estruturas, né? Falha, juntas, acabamentos, folhações, dobras, enfim. Qualquer outro tipo de descontinuidade, né? Assim, a gente pode incorporar aqui dentro do software para fazer essas análises, tá bom? Então, ele vai mostrar, né? Numa geometria tridimensional real, né? Assim, na posição real, quais são as regiões mais críticas, né? Em termos de estabilidade, tá? Então, a gente tem essa geometria 3D realista, a gente consegue ver pela dimensão dos blocos, pela localização deles, né? Se há uma ruptura a nível bancada, interrampa ou mesmo global, tá? Então, todas as análises são feitas por equilíbrio limite, tá? Assim, a determinação dos blocos, é claro, é uma condição puramente geométrica, mas a determinação do fator de segurança vem por equilíbrio limite. Então, é uma metodologia que não é uma caixa preta, que a gente já está careca de conhecer qual que é as suas funcionalidades, né? Assim, os mecanismos, né? Por trás do equilíbrio limite. Então, ele vai fazer aqui ruptura planar, ruptura em cunha, ou mesmo, o que a gente vai ver aqui, blocos extremamente complexos, né? Hoje, a determinação é por várias famílias de descontinuidade. Então, com geometrias complexas, ele vai conseguir também determinar a condição do fator de segurança desses blocos, né? E a geometria do talude. Bom, como que eu entro com o meu modelo geomecânico, né? O modelo geológico aqui dentro do software, né? Eu posso entrar com o furo de sondagem, né? Então, eu entro com o furo de sondagem dentro do software e ele faz para a gente a interpretação e a conexão das camadas automaticamente dentro do software, assim como o slide 3, o RS3 também possui. A gente consegue também criar geometrias a partir da importação de volumes 3D. Se a gente já tem um modelo geológico, um modelo geomecânico desenvolvido em outro software de planejamento de mina, por exemplo, eu consigo importar aqui dentro, né? Ou mesmo superfícies e aí os volumes serão criados aqui dentro, né? Do próprio Rockslope. Ou nuvem de pontos também. A gente pode inserir uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos vai virar uma superfície. Isso tudo a gente pode fazer aqui dentro. Então, isso é muito interessante, né? Eu falo que eu sou um usuário empolgado, né? Então, isso para mim é muito importante. A gente conseguir trabalhar o máximo dentro do software e não criar uma dependência de outros softwares, tá? Então, se eu tenho uma nuvem de pontos dentro do próprio Rockslope, eu transformo, né? Eu crio uma superfície a partir dessa nuvem de pontos e depois eu posso começar a criar os meus volumes, né? Já que a gente está aqui no modelo tridimensional. Posso também fazer uma importação direta e daí será bem amigável, né? Assim, do próprio SLIDE 3 ou do próprio RS3, posso desenvolver as minhas análises e depois importar o meu modelo aqui para o Rockslope para fazer essas análises de estabilidade desse tipo de modelo, vamos dizer, controlados aí pela estrutura geológica, tá? A gente entra com as propriedades materiais, depois eu vou mostrar, nível d'água. A gente consegue avaliar as condições de ancoragens, né? De suportes, né? Então, tirantes, grampos, inclusive avaliar a possibilidade de incorporação de concreto projetado e ver um incremento no fato de segurança. Consigo aplicar sobrecargas, né? As centrais de tráfego, enfim. Isso tudo a gente consegue fazer aqui dentro do software, tá bom? E depois que a gente entra com a geometria mesmo, vamos dizer, com o modelo geológico ou modelo geomecânico, a gente entra, então, com as informações das descontinuidades, tá? Então, a gente pode entrar, né, assim, a partir da orientação, né? São os perfis planares, então eu preciso da orientação, localização e tamanho dessas juntas, né? Dessas descontinuidades. O software é capaz de administrar, né? E avaliar centenas de juntas simultaneamente, né? E das juntas eu coloco aqui os parâmetros de resistência ao saneamento, pode ser maculom, barton-bendes, efeitos, né, de ondulação na resistência ao saneamento, rugosidade, e mesmo as condições de poropressão, né, daquelas descontinuidades, tá? Eu posso entrar com juntas que foram mapeadas, então, a partir de um mapeamento geológico de campo. A gente pode jogar no DIPs, por exemplo, e depois fazer importação direto do DIPs, ou mesmo, né, de uma tabela, né, de CSV. Mas, então, a gente tem essas juntas que foram mapeadas. Então, essas juntas que a gente tem, a exata localização delas no campo, a gente consegue incorporar dentro do modelo. E esse vai ser um enorme diferencial, porque eu sei exatamente a posição delas naquele meu talude específico, tá? E tem também como, por exemplo, simular, né, assim, toda uma família de descontinuidades, né? Então, eu tenho uma família, eu vou mapear ali uma ou duas continuidades específicas, mas, a partir de, por exemplo, uma distribuição probabilística, eu informo ao software, né, como é que é a distribuição, o espaçamento entre elas, o tamanho, e ele gera pra mim toda a família, né, na sua posição, né? Eu dou um ponto de partida, dou as demais informações, e ele gera, então, né, essas... todo esse conjunto, né, vamos dizer assim, esses sete aí de descontinuidades, tá? Então, é bem interessante, eu posso entrar, então, com essas famílias, né, assim, essas continuidades que foram mapeadas, ou mesmo pedir pra criar lá uma família, né, inteira, completa de descontinuidades. Eu posso também inserir, né, essas superfícies que representam a estrutura do meu maciço, né, eu já posso trazer essas superfícies também importadas, né, assim, a partir de outro software também, igual a gente está vendo aqui nessa imagem, né, então, a gente está vendo uma série, né, de planos que constituem, né, as nossas descontinuidades, e aqui em cima à direita, eu estou vendo elas aplicadas, né, no meu talude, na sua posição correta, tá? Com relação ao S-Edge, por exemplo, né, assim, ele assume juntas onipresentes, né, eu não tenho um ponto específico de aplicação dessas juntas, né, elas são ubíquas, elas são infinitas, e elas podem ocorrer em qualquer local. Isso é uma abordagem conservadora, né, e interessante, se eu for avaliar o nível bancada, avaliar lá o backbreak, né, assim, os alcances de ruptura, é bem interessante. Mas o Rock Slope, ele utiliza, então, essas juntas discretas, onde eu sei exatamente a posição dessas juntas, onde eu sei exatamente a posição desses blocos que são passíveis aí de desprendimento, né, e o que é bem interessante, então, eu consigo ver onde ocorrem as rupturas, né, em qual região da minha cava, do meu talude, é suscetível a desprendimento dos blocos. Esses blocos, eles afloram, né, porque pode formar algum bloco abaixo da superfície, então, que ele não seria necessariamente passível de desprendimento, né, então, a gente vai conseguir ver exatamente quais são os blocos, né, em qual escala, o tamanho, o volume, a localização, é uma ruptura de crista, né, é uma condição de nível bancada, rampa, né, e o que pode causar essas rupturas, né, se elas são condicionadas a rupturas planárias, cunhas, blocos. A gente avalia as forças atuantes, as forças necessárias, né, para uma estabilização, enfim. E aí, a gente consegue avaliar, então, com uma muito maior confiabilidade, né, avaliar os riscos envolvidos e mesmo partir para o nosso projeto de estabilização, já que ele, inclusive, mostra também para a gente qual a força necessária para estabilizar cada bloco específico, né. Então, a gente consegue identificar os blocos-chave, são aqueles, então, que não dependem de nenhum, né, eles podem, vamos dizer, se desprender do maciço, e a partir dele, né, pode criar uma série de eventos sucessivos, tá. Beleza. Vamos ver, tem alguma pergunta aí, Lucas, para a gente já comentar? Sim, só um momento. A primeira pergunta aqui é, Qual que é a diferença, né, entre o rock slope e o suede? Posso substituir o suede pelo rock slope? Grace, how is rock slope different from suede? Can I replace suede with rock slope? So, to answer the question, rock slope is not meant to replace S-Wedge. Rock slope is really meant to bridge the gap in the industry. So, let's talk about some of the differences, right. The most obvious difference is you'll notice it's the modeling complexity. For those familiar with S-Wedge, you know that you have a limited number of inputs. It's fairly simple and fast to use. So, S-Wedge really is meant to, meant for bench analysis. And you can use it to optimize the design of your bench width and bench face angle. Because it can take into account the back break distances and spill width, etc. Now, on the other hand, the geometry of your open pit or of your slope can be much more complex. And this is where rock slope comes in. It can handle any number of joints to find valid and unsafe wedges in complex 3D geometry. So, rock slope is meant for a larger scale or pit scale analysis. So, you can look at failure that passes through the benches and enter ramps. And to understand the location of failures in your mind. So, rock slope is a risk assessment tool. So, back to you, Lucas. Obrigado, Grace. Bom, pessoal, só para fazer aí a tradução, né. Resumidamente, do que a Grace colocou muito bem, o rock slope, né, respondendo assim diretamente, ele não vai substituir o SWED, mas ele vai preencher, né, uma lacuna que existe entre o SWED e entre o SWED, que é uma análise mais simples, né, com uma análise mais complexa. Então, a ideia, quem já usou o SWED vai notar como ele é mais simples, né, ele realiza a análise apenas de bancada. E o rock pain, você vai ter, o rock slope, desculpa, nós vamos ter uma análise mais abrangente, né, de toda a mina, né, toda a encosta. O rock slope vai levar em consideração um modelo muito mais complexo, como várias famílias de juntas e de continuidades discretas, não somente uma junta oblíquo, até como o Tiago Bretas já comentou. Então, essa é uma, são algumas das características que vão diferenciar, né, o rock slope do SWED, mas, respondendo a pergunta, né, ele não vai substituir. Se o Tiago quiser complementar com algum ponto. É isso aí, eles são muito complementares, né, assim, são, inclusive, para análises, não necessariamente as mesmas, né, até porque o rock slope ainda pega ruptura planária e blocos complexos, né, eles são muito complementares, né, os dois softwares, até porque o SWED tem uma praticidade ali muito grande, né, mas ele tem aquela questão da simplificação das juntas serem onipresentes, né, não sendo um ponto específico. Então, eles são bem complementares, tá. Beleza, eu vou continuar aqui com a apresentação, daqui a pouco a gente para de novo para... para ler mais perguntas, tá bom? Vou dar uma continuidade aqui, ó. Beleza. Então, quando a gente faz, né, uma análise tridimensional aqui de cada bloco, né, eu consigo ver a geometria do bloco, né, igual a gente está vendo aqui. É uma geometria extremamente complexa, inclusive, tá. Consigo ver as faces de cada junta, né, e a face livre, que é aquela que aflora realmente na face talude, né, porque, como eu disse, pode ter a formação de blocos que são internos dentro do maciço, se eles não afloram necessariamente, e o rock slope, ele vai entender isso. O cálculo do fator de segurança, então, por equilíbrio limite, é simples, rápido e eficiente, né, e a gente considera, né, isso leva em consideração para o equilíbrio limite, né, claro, ele vai levar em consideração, obviamente, o peso dos blocos, a resistência ao saneamento de cada junta, tá, que eu vou mostrar para vocês já já, condição de carregamento externo, né, então, sobrecargas, os coeficientes de aceleração sísmico para pressões, para a gente, inclusive, conseguir também dimensionar sistemas de estabilização, né, tirantes, ancoragens e mesmo concreto projetado a gente consegue, tá. Eu consigo também fazer uma abordagem determinística ou probabilística, né, então eu consigo entrar com a variação, né, do peso específico da rocha, da resistência ao selamento, né, ou da ondulação de cada descontinuidade, das condições de pós-pressão e, a partir daí, gerar uma série de gráficos, né, de como está acontecendo, né, a distribuição probabilística, né, através de histograma ou gráficos de dispersão, inclusive ver também a distribuição do fator de segurança. A gente consegue ver mapas de calor, né, aqui para ver a probabilidade de falha, fator de segurança, aplicar filtros de peso, né, assim, máximo, mínimo, volumes, enfim. A gente tem, então, em uma série, né, de funcionalidades bem interessantes, tá. A gente, então, tem, como eu disse, uma das mais importantes observações é realmente ele entender os blocos que aforam, né, quer dizer, ele tem uma face ali que são passíveis realmente de desprendimento e análise do bloco-chave, porque o bloco-chave é aquele que pode desencadear uma ruptura progressiva e a gente vai ver como identificar, né, esse tipo de bloco, né, que é fundamental aí para a gente avaliar. Ah, igual a gente avalia entombamento, entende, entombamento flexural, a gente tem geralmente aqueles blocos-chave, né, mas a gente vai ter aqui a mesma coisa, ok? Então, a gente vai avaliar, né, assim, se está dentro ali da expectativa em termos de fator de segurança do nosso projeto, por exemplo. Identifica os traços das juntas, né, assim, a linha das juntas, né, onde a gente veria, né, essas, os traços lá em campo. Um bloco rompido é aquele que possui um fator de segurança menor do que os fator de segurança do projeto. Sim, é o input do usuário, a gente coloca lá o fator de segurança, ah, eu quero trabalhar com 1.1, 1.2, 1.3, enfim, o fator de segurança que eu quiser, né, e a gente consegue ali administrar, aplicar filtros e ver isso muito facilmente e de uma maneira visual muito interessante, né, assim, há realmente as regiões mais críticas em termos de estabilidade, tá? Então, para qualquer bloco aflorante, a geometria da junta determina se o bloco é mobilizável, né, claro, ele tem que ser passível de desprendimento, ele não pode estar interno, dentro do maciço. Para qualquer bloco mobilizado, a interação consegue, entre as forças, né, atuante resistente, consegue determinar o fator de segurança e por equilíbrio limite, tá? E aqui, igual a gente está vendo na imagem, tem uma série de blocos, né, eu estou vendo a face desses blocos, né, então eles são realmente mobilizáveis, vamos dizer assim, e ele terá, pelo menos, uma direção de deslizamento possível, né, uma possível direção é calculada com base na direção da força atuante, né, então pode ser por queda, ele pode deslizar em uma junta única, ele pode deslizar em múltiplas juntas, né, se ele tem várias faces, então o software é capaz de determinar isso para a gente, né, assim, não necessariamente uma ruptura planar ou mesmo uma cunha simples, né, se ele consegue administrar formas extremamente complexas de blocos, tá? Então, consegue identificar os blocos principais, né, esses blocos-chave, que se eles romperem ou se desprenderem, né, podem realmente desencadear lá o colapso progressivo do talude, tá? Então, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, esse bloquinho verde que está aqui no pé, ele é o bloco-chave, né, desse outro bloco maior roxo, né, então, se esse verde vier a se desprender do maciço, né, ele leva com ele esse bloco bem maior aí de cima, tá? Então, essa avaliação de ruptura progressiva, ela também vai ser muito interessante, tá? Então, a gente vai conseguir identificar realmente esses blocos-chave dentro do modelo, né, porque eles vão, podem, né, desencadear processos de ruptura progressiva, e aí a gente consegue ver a verdadeira extensão dessa ruptura e não limitada ao bloco-chave especificamente, tá? Então, eu identifico o bloco-chave e, a partir dele, eu vejo todos os blocos que dependem, né, então, se cai o bloco-chave, depois, na próxima ruptura, caem X blocos, depois caem mais tantos blocos, então, eu consigo analisar, né, essa, vamos dizer, interação entre os blocos, e aí eu consigo ver essa extensão real da ruptura, tá? A gente consegue, então, exportar blocos rompidos, né, o mesmo, exportar o talude sem os blocos rompidos, né, a gente consegue fazer essa exportação da geometria, né, para outro tipo de extensão, né, para a gente conseguir ter uma avaliação, jogar lá em outro software, né, assim, para continuar um projeto, desenvolver um projeto de estabilização, já com essas geometrias, por exemplo, sem os blocos, tá? Então, eu consigo ver aqui os valores críticos, então, por exemplo, cores relacionadas ao fator de segurança, por exemplo, cores relacionadas ao volume, à área, enfim, e é com isso determinar, então, as regiões mais críticas, né, dentro do nosso modelo, a gente vê que, então, essa é a posição real, né, dessas descontinuidades, e, portanto, desses blocos dentro da face dessa cava, né, e outra coisa importante é ver a escala da ruptura, né, porque, às vezes, ele mostra para a gente um bloco mobilizável, né, vamos dizer, passivo de desprendimento, mas ele tem um volume, talvez, desprezível, né, assim, muito pequeno, ele tem um volume muito pequeno e, portanto, um peso, que, talvez, não tenha uma grande relevância para a gente, então, a gente consegue, talvez, filtrar isso, olha, eu quero ver blocos maiores do que um, dois metros cúbicos, por exemplo, e, com isso, acabar eliminando, né, esses blocos menores e menos representativos para a gente, né, então, a gente consegue identificar, também, a região, né, que requer suportes, né, para estabilização da área, né, igual falei, com chumbadores, com grampos e tirantes, a gente consegue ver a capacidade de suporte requerida, tá, então, ele vai mostrar, olha, para estabilizar esse bloco, você vai precisar de XKPA, de pressão de suporte, então, a gente vai, por exemplo, determinar, então, qual seria o sistema de ancoragem necessário. Além disso, outra coisa extremamente importante é a profundidade da ruptura, e a gente vê isso aqui, né, eu consigo visualizar exatamente qual é a profundidade para quando eu for criar o meu projeto de estabilização, desenvolver o meu projeto de estabilização, que as minhas ancoragens ultrapassem, a profundidade dos blocos e seja ancorada no maciço estável, tá, então, isso tudo a gente consegue fazer, também, né, administrar essas informações todas aqui dentro do BoxLock. Em cada um dos blocos, né, eu vou mostrar um exemplo, vocês têm mais de 1.200 blocos, por exemplo, de cada um desses blocos, a gente tem várias informações, né, então, por exemplo, aqui, a interação, eu vou mostrar, que tem a ver com a ruptura progressiva, fator de segurança, volume, peso, força atuante, resistente, qual é o modo de falha dele, se é planar, se é por tombamento, né, a direção da ruptura, então, vejam como que isso é extremamente interessante para a gente, eu posso, inclusive, associar, né, uma análise do BoxLock, depois julgar, por exemplo, o Rockfall 3 para avaliar essas trajetórias, enfim, então, eu tenho uma série de funcionalidades, e de cada um dos blocos, então, eu tenho todas as informações, como é que eu consigo ver a geometria do bloco, né, a geometria exata dele, então, é bem interessante aí para a gente, tá? Consigo aplicar vários filtros, aí eu quero somente os blocos mobilizáveis, com fator de segurança menor do que 1,5, que tenha mais do que 2 metros cúbicos de volume, eu consigo criar uma série de filtros, para eu conseguir ver exatamente o que eu quero para aquela minha análise específica, tá? Então, eu consigo criar esses filtros múltiplos, né, e aí ele vai limpando e deixando, então, na minha visualização somente aquela informação que eu preciso, tá? Aqui, então, eu tenho o detalhe, né, aqui isolado um bloco, né, um bloco qualquer aqui isolado, a gente vê que eles têm geometrias complexas, né, não são necessariamente geometrias convencionais e simples, e mesmo assim, né, o software é capaz, né, de calcular ali, determinar todo o fator de segurança, enfim, e ter essas visualizações aí para a gente, tá? Para a gente, beleza. Então, aqui está a identificação, por exemplo, né, de todas as descontinuidades, por exemplo, que foram mapeadas introduzidas aqui, tá? Os limites de busca, né, assim, eu posso calcular somente uma região específica, né, assim, eu, igual tem lá no slide 3 também, né, assim, eu crio os meus search limits para ficar, quero buscar só uma área, quero calcular só uma região, né, consigo também fazer isso, tá? A visualização é muito interessante, aqui a gente está vendo todos os blocos formados, por exemplo, numa talude aqui ferroviária, então eu estou vendo por cor, né, assim, com cores randômicas, né, assim, só para eu ter uma melhor visualização de todos os blocos, eu posso separar os blocos por cor, dependendo do material, ah, então aquele bloco está naquele material XYZ, de acordo com as juntas, né, assim, de colorir, né, esses blocos, para a gente ter a visualização mais agradável para a gente para uma determinada análise, tá? Lucas, estou vendo aí um tanto de perguntas, vamos ver mais algumas aí? Sim, selecionei aqui a pergunta do Gabriel Lucas de Nascimento, perguntou assim, no caso da entrada de dados, das descontinuidades através do mapeamento, uma das incertezas, não seria também a precisão do GPS, porque durante o mapeamento, utilizamos o GPS de mão para levantar as descontinuidades, e eles têm uma precisão de 2 metros aproximadamente. Esses desvios podem gerar blocos muito maiores ou menores que a realidade pela precisão. Esses blocos podem estar aflorando dentro do talude ou sendo marcados fora, entre aspas, desse talude. Agress. Em caso de inputting discontinuidades, data-throwed mapping, uma das incertezas também é a curvação do GPS, porque durante o mapeamento, nós usamos a handle GPS para servir a descontinuidades, e eles têm uma precisão aproximada de 2 metros. E esses desviados podem gerar blocos que são mais larga ou menor que a realidade do para a precisão. Os blocos podem ser outcrocados dentro do slope, ou podem ser marcados fora do slope? Ok, so I would say there are actually two parts to this question. The first part is how do you handle the uncertainty in the location of the discontinuities? And the second part is how do you handle blocks that outcrop versus those that don't, right? So for the first part, regarding the location of the discontinuities. Keep in mind that when modeling, there is always uncertainty in the model inputs, right? So one approach is let's be conservative and you can try placing discontinuities at different locations to examine the worst case scenario. Another way is if you don't know the exact location of the discontinuity, then varied the location of the joint by using a synthetic joint where you can input a distribution for the joint spacing, orientation, etc. So the second part of this question is can blocks outcrop or not outcrop and how does rock slope consider these different cases, right? So rock slope would consider first if a block outcrops, right? Then can it be removed? And if it's removed, then it finds a factor of safety. If a block doesn't outcrop, right? Then it cannot be removed unless there's a block that's above this non-daylighting or non-outcropping block. If that first block can be removed and it can fail, then you can use successive failure analysis to examine the removability and factor of safety for the blocks underneath. So back to you, Lucas. Obrigado, Grace. Bom, de acordo com a resposta, a gente sempre vai ter incertezas no nosso modelo. Nesse caso, uma maneira de ser conservador é tentar colocar essas descontinuidades em locais diferentes para poder tentar examinar o pior cenário. Então, a localização da junta ela vai variar. Você pode variar ela, né? Inserindo uma distribuição através da opção de juntas sintéticas. Então, você vai criar uma família de juntas artificiais a partir de uma. E aí, o rock slope consideraria um bloco válido que aflora e determinaria se ele é ou não removível. E, por fim, o seu fator de segurança, né? Então, os blocos que não afloram não podem ser removidos. Ao menos que haja um bloco acima desse bloco-chave que possa ou não falhar. Não sei se deu para o pessoal entender ou se quiser complementar. É isso aí. Realmente, é uma questão muito relevante, né? Porque a gente, com o GPS de mão, a gente não tem a precisão perfeita da localização, né? Mas essa sugestão, né? Da Grace de entrar com as juntas sintéticas ou mesmo criar ali uma abordagem talvez probabilística entrando com essa precisão do seu GPS dentro da análise. Eu acho que isso pode talvez suprir um pouco disso, né? E ajudar a gente a entender, talvez, uma condição mais conservadora, entender a real condição do risco. Beleza. Vou continuar mais um pouco. Daqui a pouco a gente para novamente. Beleza. Então, eu vou abrir aqui o software para vocês. Para vocês terem aí uma noção, tá? Eu estou até vendo já algumas perguntas, tá, gente? No finalzinho a gente vai ter uma... Tipo uma enquetezinha lá com alguns recursos. É porque eu estou vendo que tem pergunta lá que já vai ter... já vai estar quase que respondida no final, tá? Do que vocês gostariam que fosse implementado no software, tá? Daqui a pouquinho eu vou lançar aí para vocês responderem em tempo real para a gente, tá? Eu vou abrir, então, o software, tá? Para vocês verem aqui a funcionalidade, tá bom? Então, esse aqui é o Rockslope, tá? À esquerda aqui eu tenho uma visualização de cima, né? E aqui eu tenho uma perspectiva, tá? Então, aqui eu peguei uma face de uma cava aqui eu já estou vendo realmente, assim, a posição dos blocos a gente vê que tem vários blocos identificados, na verdade olhando aqui embaixo, né? 1.245 blocos, né? Então, uma quantidade realmente muito grande de blocos aí. Se eu, por exemplo, deixar um pouco aqui mais transparente vejam como que a gente consegue ver olha que bacana a profundidade dos blocos, olha como é que a gente tem cada cor aqui tá um bloco, tá gente? Olha só como é que a gente tem formas extremamente complexas, tá? E esses são os blocos que seriam realmente passíveis de desprendimento, né? Porque internamente pode ser que existam diversos outros blocos aqui dentro, tá? Então, é só para vocês verem a complexidade realmente do modelo, tá? Beleza, só voltar aqui um pouquinho colocar aqui, ok então, aqui eu tô vendo na face exata do meu talude a posição eu tenho aquelas juntas que foram realmente medidas que vieram do mapeamento de campo são essas que estão aqui elas estão associadas a uma propriedade de resistência ao selamento tá? Então, elas foram inseridas aqui com uma propriedade específica de resistência ao selamento tá? Aqui tá essas juntas, né? Que vieram, por exemplo de importação do DIPS pra ter um exemplo aí e aqui a gente tem a associação de outras duas grandes estruturas por exemplo falhas geológicas aqui também então eu tenho a associação dessas duas falhas por exemplo também associadas com parâmetro de resistência aos selamentos específicos tá? E lá das daquelas famílias de descontinuidade que vieram de mapeamento tá? Eu consigo ver aqui o traço dessas juntas olha que bacana né? Então na tela aqui eu tô vendo né? O traço dessas juntas aí tanto daquela família de descontinuidade né? Quanto mesmo do daquelas duas falhas geológicas né? Vamos dizer assim Eu tenho então eu falei pra vocês uma série de de filtros só apagar aqui é com relação ao resultado né? Assim o que a gente tá vendo aqui são todos os blocos válidos né? Mas eu posso colocar por exemplo só os blocos né? Que seriam removíveis vamos dizer ó ele já reduz a quantidade ou mesmo blocos que possuem um fator de segurança abaixo do projeto ah qual que é o fator de segurança do projeto? É só ir lá e configurar se é um ponto dois ponto três então aqui eu tô vendo muito claramente olha quais são os blocos que possuem um fator de segurança menor do que o fator de segurança do projeto né? Então que isso é realmente muito interessante pra gente né? Eu posso pegar algum bloco né? Assim específico e ter por exemplo uma série de informações né? Eu peguei um qualquer aqui é só pra gente ver as propriedades vejam como que esse bloco que eu peguei ele é complexo né? Ele tem uma geometria extremamente complexa tá? Ele tem várias faces eu tô vendo aqui que ele tem dez faces né? Eu consigo ver o peso dele tá aqui o volume né? As forças atuantes resistentes em todas as informações essas faces que estão marcadas aqui em cinza em cinza né? Seriam as faces exatamente de espreendimento desse bloco tá? Aqui tem inclusive o fator de segurança né? Desse bloco específico olha que bacana 1.021 tá? Então eu tenho essas informações de qualquer bloco tá? E o que eu posso ver aqui também é gerar por exemplo esses mapas de calor né? Esse primeiro que eu vou pegar aqui vai ser do fator de segurança por exemplo tá? Então eu tô vendo aqui de todos os blocos deixa eu só voltar aqui vou marcar aqui removable então desses blocos aqui são vão dizer que afloram realmente na face o fator de segurança então eu tô vendo as cores aqui vai de 0 a 5 né? Claro que eu posso configurar eu quero ver os blocos com fator de segurança menor do que 2 sei lá né? Eu posso aplicar aqui né? Pra eu ter uma visualização mais interessante desse bloco com relação ao fator de segurança por exemplo né? Eu tenho aqui também com relação ao peso dos blocos né? Então aqui tá de 0 até 13 mil caso aqui tá a unidade da mega newtons tá a MPA do sistema de unidades tá? Mas então aqui eu tenho avaliação de peso volume né? Se eu quiser aplicar um filtro aqui com blocos muito pequenos né? Pra eliminar esses blocos muito pequenos enfim colocar o ovalet blocos aqui volume força atuante força resistente required support pressure então a pressão necessária para estabilização né? Tá vendo aqui também aqui em cima eu tô precisando né? Claro vai ter muito relação com o fator de segurança e com o tamanho do bloco a pressão necessária né? Para uma estabilização e aqui eu tenho esse failure interaction então veja o que bacana os blocos amarelos interação um são os que romperiam primeiro sem depender de nenhum outro né? Então esses amarelos que estão aqui são os meus blocos chave tá? E interação um então eles são os que seriam desprendidos inicialmente a partir do desprendimento dos amarelos entrariam então os azuis né? Iriam entrar em colapso após o amarelo depois dos azuis o magenta depois o vermelho depois o verde então eu consigo ver a ordem né? que poderia acontecer aí de desprendimento né? E se eu filtrar eu posso filtrar por exemplo esses blocos chave no meu caso aqui os amarelinhos né? que seria da primeira leva vamos dizer assim de ruptura e daí iria sucessivamente né? pelas cores aqui a gente tá vendo até levar isso tudo tá? Então eu posso filtrar aqui realmente né? assim aquela condição de ruptura progressiva e avaliar realmente né? não só o desprendimento desse bloquinho amarelo mas o que que ele pode acabar levando consigo né? a partir de uma ruptura progressiva tá? então isso é bem interessante aí pra gente eu tenho informação de qualquer bloco né? igual falei assim no caso tá tá lá 1245 blocos tá? mas eu vou colocar eu vou deixar aqui mesmo só dos removed né? então desses blocos que eu tô vendo aqui eu tenho qualquer tipo de informação se ela é estável o fator de segurança né? assim de cada um deles tá? eu já mostrei mas por exemplo vou pegar um outro aqui né? esse bloquinho aqui 39 né? eu posso ver a informação específica dele ó então ele tem essa geometria né? tem volume peso enfim então eu posso ter uma informação aí específica né? assim ó onde que tá esse bloquinho 39? eu venho aqui ele vai me mostrar tá aqui dentro então esse aqui aqui ah esse marrom tá bom tá o bloquinho 39 ele tá com o lugar aí na corzinha aqui marrom então eu consigo ver qualquer um tá? com qualquer informação dos blocos individualmente tá bom? eu vou só fazer aqui uma uma apresentação rápida pra vocês olha só como é que é feito tá? vou começar um do zero aqui ó vou abrir um arquivo em branco então na hora de importar eu posso importar eu tô até vendo que tem pergunta aí com relação à nuvem de pontos é fácil é super fácil importar nuvem de pontos tá? a partir da nuvem de pontos gerar uma superfície a partir da superfície por exemplo gerar um volume né? eu vou trazer aqui um volume já por exemplo ou desenvolvido em outro software da RockScience ou mesmo em outro software qualquer aí pra gente entrar com a superfície então já vou abrir aqui o modelo geológico tá? eu vou entrar com o modelo geológico é claro mais simplificado só por questão de tempo mesmo mas eu entro já com o volume né? então já é o volume aqui dessa minha face da cara tá bom? então eu entro com esse volume tá lá o volume vou colocar ele como esse é realmente meu volume externo né? então vou colocar o Set externo em termos de configuração eu vou manter aqui até só desencapear o tipo de análise eu vou pôr por exemplo o meu alvo de projeto aqui ó 1.2 então na hora de filtrar os fatores de segurança menores do que o projeto a minha referência então vai ser por exemplo 1.2 e habilitar nessa análise de rupturas progressivas tá? só pra gente ver então beleza entrei com a vamos dizer geologia então o que eu vou fazer eu vou criar um material chamar aqui de rocha aqui mesmo eu vou ter aqui um peso específico né? a condição de nível d'água né? eu posso importar uma superfície freática né? eu posso importar um grid de poropressão fiz uma análise de percolação na REST3 quero trazer aqui o grid de poropressão ou coeficiente R1 sei lá né? então vou deixar só a rocha aí então esse material rocha tá aqui vocês perceberam que a resistência ao selamento da rocha não importa o que importa é a resistência ao selamento né? das descontinuidades então agora eu vou colocar aqui eu vou criar né? duas famílias aqui ó por exemplo falhas e aí sim eu vou colocar aqui a resistência ao selamento colocar falha 0,30 morco lombe né? eu poderia colocar Barton Bendis Rupião vou pôr 0 de coesão 30 de atrito water parameters eu vou colocá-la como a seca mas eu posso também incorporar uma condição de poropressão específica para essas descontinuidades e vou colocar assim descontinuidades não sei o que ela é foliação acamamento ou algum outro tipo de estrutura também vou colocar como seca e colocar aqui sei lá 0,25 por exemplo tá? então eu consigo aí determinar né? então falha descontinuidade ok? criei os materiais então agora eu vou inserir né? essas descontinuidades aqui dentro do modelo tá? eu posso entrar aqui é... vamos entrar com a falha primeiro né? importe de onde? vocês lembram que eu mostrei que a gente tinha duas falhas né? então eu já posso entrar com os planos dessas duas falhas já aqui tá? então eu vou entrar estão vendo aqui dois planos que seriam né? as nossas falhas eu vou aplicar então a propriedade de resistência ao selamento tá? dessas duas falhas aqui ok? então eu vou atribuir né? são uma resistência realmente uma resistência ao selamento pra isso aqui vou colocar como falha tá lá atribuído nosso modelo como falha com uma resistência ao selamento específico tá? e aqui eu vou colocar então eu vou importar né? do DIPS aquela é meu mapeamento então vou dizer que eu tenho lá o arquivo do DIPS orientação coordenada certinho o arquivo do DIPS né? então eu posso trazer né? essa informação importado do DIPS tá lá tudo bonitinho importei ok já tá então ó lá elas todas inseridas no meu modelo eu só vou aplicar então né? assim uma propriedade aqui de resistência ao selamento então vou pegar aqui essa aqui é descontinuidade né? então todas elas vão seguir aquele parâmetro de resistência ao selamento que eu defini chamei de descontinuidade pronto tá lá tá feito então eu já tenho o modelo com as descontinuidades com aquele parâmetro de maciço rochoso eu posso vir aqui né? clicar nesse primeiro compute que ele vai subdividir os blocos então vão dizer que seria então uma análise geométrica né? ele vai criar os blocos efetivamente né? então ver quais blocos afloram criar os traços né? de cada descontinuidade então ele vai gerar isso aí pra gente e depois que a gente que ele vai criar né? são dois computes que tem ali são dois engines diferentes pra cada compute ele vai criar então os blocos e depois ele vai calcular os fatores de segurança né? a análise cinemática a partir obviamente dos blocos que ele criou aqui dentro tá? então são dois vamos dizer que o compute ele é definido em duas parcelas né? uma puramente geométrica né? igual falei tá aí geometria eu tô vendo todos os blocos tá? por enquanto ele ainda não calculou o fator de segurança mas ele já definiu quais são os blocos que afloram e depois eu crio clico né? no outro compute onde ele realmente vai calcular os fatores de segurança e fazer o desenvolvimento das análises cinemáticas tá pronto calculado e aí estão os fatores de segurança tá? é só pra vocês verem é claro que isso já tá tudo prontinho mas não é difícil os programas são extremamente amigáveis tá? fáceis de mexer e aí cai naquela análise que eu já mostrei lá pra vocês tá bom? só pra mostrar como é que é tudo muito amigável né? se a gente já deixar pronta a geometria já tiver o mapeamento do DIPs já tiver as informações de resistência aos selamentos né? então isso aí fica bem interessante né? assim pra gente administrar tá bom? vamos fazer mais um roundzinho de perguntas Lucas o que a gente tem de interessante? selecionei mais duas aqui pra gente finalizar é a primeira que é do Alexandre Millen de Castro é ele perguntou se o Rockslope considera na verdade ele perguntou se fosse um Rockslope considera a ruptura planar e de cunha ok ele perguntou se ele considera a ruptura por tumbamento também e a segunda é como que é a interação entre o novo software o Rockslope né? com os dados provenientes do monitoramento geotécnico como radar o ensaio etc como que é essa integração? essas duas perguntas Grace ok so these questions were translated for me beforehand and I'll just answer them so the first question has to do with toppling failure the answer is currently Rockslope considers planar and wedge failure but not toppling in this first iteration so toppling is the next area of research and we have a plan for a future release for this software so the second question regarding the interaction of monitoring data just so you know that monitoring data from like ideas or ground probe etc they can be overlaid in the model to help you with analysis and interpretation and this is actually a common feature in our 3D software for instance you can also find it in slide 3 and regarding how you exactly bring in this monitoring data we will provide you with a link to the feature in our answer sheet to all of your questions after the webinar back to you Tiago ok thanks Grace então até aproveitando esse comentário eu vou colocar para vocês uma pequena consulta como se fosse uma enquete vou colocar para vocês se vocês até puderem responder a gente já vai vendo a resposta então o que quais as duas funcionalidades mais úteis numa futura versão do Rockslope que a gente gostaria de ver então formação de diferentes geometrias juntas rompimento formação de novos macios rochosos falha por tombamento gerador de rede fratura discreta então vocês podem marcar por favor a gente deixa mais um minutinho só para a gente ver qual seria se desse para a gente ver tudo todas essas opções seria ótimo vocês estão vendo como é que as funcionalidades e os softwares são muito legais eu realmente falo para vocês baixem lá no site da RockScience está a versão de teste é muito bacana para vocês irem testando é muito útil em várias áreas igual a gente viu lá de taludos rodoviários ferroviários carvas tem uma aplicação muito vasta para a gente de um software que realmente ele é diferenciado ele vai fazer com que a gente consiga muito mais informação tendo a posição real dos blocos isso é muito bacana é muito fantástico e vai agregar muito para a gente nas nossas análises e depois que a gente vai pegando o jeito com relação aos softwares e tudo a gente vê como é que isso como é que os softwares são extremamente amigáveis de pegar superfícies importar criar volumes isso é realmente bem bem interessante vou fechar aqui o ficou realmente interessante muito dividido entre as opções mas o que a gente consegue ver realmente tem muita coisa bacana em desenvolvimento o software para mim já é bem legal bem fantástico mas inova as funcionalidades muito interessantes vão vir para frente eu acho mais um minutinho você quer mais uma perguntinha Lucas só na verdade até respondendo fazendo a tradução da Grace das duas perguntas que ela respondeu a primeira pergunta do Alexandre sobre a falha por tombamento ela disse que exatamente isso o o ele considera falha planar e em cunha de tombamento ainda não mas é um campo de pesquisa que a Science já está trabalhando para implementar nas próximas atualizações a falha por tombamento e a segunda pergunta da Tatiana em relação aos dados de monitoramento essa integração como que ela é assim como no slide 3 nós temos o Oxlope tem essa integração com os dados de IDS ou da Ground Pro por exemplo para sobrepor no modelo e auxiliar a interpretação das análises por exemplo uma região que você já tem ali um bloco com a tendência de mobilização você consegue sobrepor as informações de radar e a gente vai fornecer Tatiana um link aqui com esse recurso específico com passo a passo como você utiliza esse recurso dentro do Oxlope Thiago pode continuar eu ia até comentar o seguinte tem muito vídeo legal lá no canal do YouTube da RockScience de ferramentas das funcionalidades entre lá dê uma olhadinha peça a versão de teste baixe aqui no documento aqui na plataforma tem lá o RockScience Magazine que tem muita informação legal assistam lá no canal do YouTube da RockScience tem muita coisa interessante ferramenta inclusive do próprio RockScope tá bom beleza só para a gente não estender demais nós vamos encerrando por aí espero que vocês tenham gostado é um software realmente inovador e muito interessante com aplicação prática fantástica para ajudar a gente no dia a dia agradeço imensamente a RockScience pelo convite muito obrigado Raul Grace e Lucas thank you very very much e muito obrigado tenham todos aí uma ótima tarde obrigado gente grande abraço para vocês tchau tchau tchau